Oi, gente! Nossa, quanto tempo que eu não venho aqui gravar uma cidade vlog, né? Mas tá mais do que na hora de voltar pra minha rotina E hoje é domingo, amanhã começa o meu internato, tô muito feliz, tipo, muito feliz Eu tô bem ansiosa e apreensiva, mas eu tô muito feliz E hoje eu vou estudar um tema pra um dos ambulatórios que eu vou ter na próxima semana, né? Que é o ambulatório de ginecologia geral É um assunto que eu não domino muito, o que eu vou estudar Eu resolvi estudar uma diretriz sobre lesões de colo de útero, né? Que são as lesões que a gente vê quando olha o exame lá, o preventivo, o Papa Nicolau Aí eu resolvi estudar isso porque eu sei que é uma coisa que eu vou ver bastante nesse ambulatório E que eu não tenho muita familiaridade Eu resolvi usar a diretriz porque no ano passado, quando eu tive uma tutoria A professora pediu pra gente estudar essa diretriz e tal Então, como eu já tô familiarizada com ela e eu sei que ela é importante E que é a partir dela que o meu professor vai fazer os comentários e tal Então eu já vou estudar ela Vamos ver o que mais eu tenho pra falar Ah, eu estou agora utilizando um iPad Pro Tá sujo, eu sei, mas enfim Pra estudar, eu ainda tô me adaptando Então o vlog de hoje, o study vlog de hoje Vai ser um pouco desse meu processo de adaptação com o iPad Eu também tenho o Apple Pencil aqui Assim, como eu estudei muito pouco nessas férias Tanto que não gravei o study vlog por isso Mas eu cheguei a estudar Eu ainda tô me acostumando e aprendendo a usar e tal O iPad E hoje eu vou mostrar pra vocês como tá sendo tudo isso E eu espero que vocês gostem, acho que vai ser bem legal Então vamos começar porque eu não quero demorar muito Tá bom, então vamos lá, vamos começar Bom, então eu vou começar desbloqueando aí o iPad, né E eu fui no aplicativo GoodNotes Que é o aplicativo que eu tenho usado pra fazer as anotações E criei um novo caderno Um caderno só pra essa diretriz Eu ainda tô vendo como que eu vou organizar tudo isso Mas a princípio eu tô fazendo um caderno pra cada coisa Você consegue escolher também o tipo de folha Eu escolhi a folha branca, né, a folha lisa Depois eu fui no app Over Que é o app que eu tenho utilizado pra fazer os títulos Se vocês quiserem um vídeo só sobre isso Deixem aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo só sobre isso Inclusive com sites onde dá pra você pegar tipos de fontes gratuitas Como usar esse app e tudo mais Ele é muito completo e muito legal e super útil Aí depois eu só copio esse título que eu fiz ali pro GoodNotes E ajeito aonde eu quero que fique E no caso essa é a capa do caderno Depois eu fui pra folha em branco e vou fazer, né Fui lá pra minha diretriz Pra começar a ajeitar tudo Pra fazer a leitura e o estudo ao mesmo tempo Como eu disse, né, eu ainda tô me adaptando Então tô conhecendo os aplicativos Conhecendo a maneira de fazer as coisas e tudo mais Bom, eu vi esses que dava pra dividir o iPad em duas partes, né Você usar dois aplicativos ao mesmo tempo Mas eu claramente ainda estou tendo um pouco de dificuldades Para organizar as coisas Mas dá certo, funciona Eu juro Eu ainda tô me adaptando como eu falei Essa hora aí eu fiquei tentando, tentando Mas aí deu certo E você consegue dividir a página pra usar os dois aplicativos ao mesmo tempo E eu achei isso ótimo Aí eu voltei lá no over pra fazer O título, né, da minha anotação Pra ficar bem bonitinho E utilizei uma letra mais de escrita Ó, tem várias letras Esse aplicativo é muito legal É muito completo Eu adoro ele Eu uso ele pra fazer edições das capas dos vídeos Uso pra fazer agora essa parte do GoodNotes Pra edição mesmo de fotos também Dá pra usar muito bem, muito legal E aí é só colar ali o título do jeitinho que você quer E começar o seu estudo Eu comecei sublinhando ali a diretriz Já é direto no iPad Eu uso o aplicativo do Livros mesmo Do iPad Porque eu acho prático, fácil Já tava ali Eu não testei nenhum outro aplicativo pra ver Mas, né, vamos ajeitar o ângulo Enfim, com a caneta é super fácil Super tranquilo de usar E você pode sublinhar Pode riscar Pode fazer vários tipos de anotação Outra coisa que eu tenho gostado muito de fazer É tirar print das tabelas, né Porque eu acho mais prático do que copiar elas E daí eu posso inserir a foto, né O print direto no meu resumo no GoodNotes E fica bem bonito Fica bem organizado E não fica aquela bagunça de, tipo, tabelas E é mais rápido também, né Porque se você for desenhar a tabela Às vezes pode demorar um pouquinho Claro, isso depende de quanto tempo você tem Do seu objetivo Aí é como mais algo informativo Uma intenção mais geral Pra me preparar justamente pro ambulatório Aí já não vejo tanta vantagem em copiar a tabela Como vocês podem ver Eu sublinho Tô sublinhando muito pouquinha coisa Por quê? Porque a diretriz, ela traz muitos estudos Muitas informações extras E eu quero realmente as informações de conduta Se chegar a tal coisa, o que eu vou fazer? Se chegar a tal coisa, o que eu vou fazer? Porque é o que eu vou precisar no ambulatório, né É a conduta É o que mais vai... Que eu sei que eu mais vou sentir falta Então eu sublinhei realmente o que era a conduta E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto